O anime FestiFan aqui em Barra Mansa chegou ao segundo dia neste sábado. Milhares de fãs da cultura nerd já passaram aqui pelo parque da cidade. Um dos destaques do evento é o K-pop. A cultura pop sul-coreana tá com tudo e atrai cada vez mais a atenção dos jovens. Mas na real K-pop envolve vários estilos de dança ao mesmo tempo. Ele é a batida de música pop, só que na versão da cultura coreana. Os super-heróis também estão sempre em alta. Esses irmãos se vestiram de Asa Noturno e Robin e viveram a emoção de encarnar o personagem favorito por um dia. E o que me motiva eu vir de cosplay, independente de qual fantasia seja, é essa emoção de poder me fantasiar de outro personagem, poder ser quem eu não sou. A gente se identifica com o personagem, nisso a gente se sente representado por aquele personagem naquela roupa. O festival vai até domingo, começando às 11 da manhã e terminando às 9 da noite. É um evento que tem diversos setores, alguns setores são mais ligados à cultura nerd do que outros, mas sempre tem um quezinho e aí a gente faz essa conexão e apresenta a pessoa de forma imersiva um pouco do que é o universo nerd. E o evento é sobre isso, ele é para pessoas que são apaixonadas pela cultura, pela cultura pop no geral, pessoas que ainda não conhecem muito e gostariam de conhecer todo esse ambiente, esse trabalho.